Quem tem a sua mãezinha, cuide dela e trate bem Mãe é só uma no mundo, quem perde outra igual não vem Ah, eu sou Rogério Reis, estou passando aqui para desejar Feliz Dia das Mães para todas as mamães do Brasil e do mundo Um beijo e um abraço